Nosso obrigado, Didi, pela premadeiração. Nosso muito obrigado a todos que estão se assistindo e a gente que estão oferecendo este espetáculo. É o público maravilhoso de nossa cidade. São de fundações que ficam na nossa ala e no nosso coração. Por razão que eles estão em festa, por razão que eles estão alegres. Por razão que eles estão na cidade de um público maravilhoso e um público feliz. Mas esse presente é um envelhecimento que mexe o presente padrão de Didi e de todos os nossos comerciantes do nosso cidade. Daí, um dia que vai marcar a história de Bernabécio, o que que isso diz a marcará em nossas vidas também. Que temos fogos que brilham no céu e que estão a brilhar em nossas vidas em 2018. Vocês merecem, vocês são pessoas maravilhosas, que sempre participam e pedem-se em dia a cidade das verduras de nossa cidade. Muito obrigado a nosso carinho, a nossa neta de julgamento, a que vai vir a ser em nossa cidade. Muito obrigado a pessoas do sul, a gente, toda a honra e toda a fronteira que está aí. Queremos agradecer mais uma vez a vocês que contribuí-lo, aos funcionadores, àqueles que pensaram para levar o nosso congresso. Obrigado mesmo, a Associação Comercial agradece profundamente a todos, porque essa festa não é da Associação Reino do Padre Alvaldo e Reino de Rio. Essa festa é, sem dúvida nenhuma, de vocês. Obrigado, e venha aqui, em nome de todos que participaram conosco. O mais importante na nossa vida é ser simples e humilhoso. O neoliberalismo não deve fazer parte da nossa vida. Devemos ser cidadãos de coração, humildes, e ameaçamos sempre o melhor a nossa semelhante. Como dissemos, a felicidade não pode ser de uma pessoa, tanto que merece ser feliz. E nós, com certeza, desejamos a vocês essa felicidade. Cidadão de Deus, milhão e fãs, raízes e fãs, a 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 fãs. E nós que temos um cargo que dirige a minha casa, que se faz mentir a paz, a vida das pessoas. Nós necessitamos da paz, um ano de dois milhões de interesse, com certeza, um carinho especial, uma dedicação maior de tudo o vosso, que para ganhar em causa da paz, não só em morros a outros, mas em todo o mundo. O nosso mundo precisa de paz, menos violência e mais paz, é o que trago o índio, que também mantém tudo no meu coração, e está tudo na minha camiseta, tudo o que vocês. Obrigado, gente. Está aí a grande festa que nós estamos fazendo nessa noite, e mergulhando o nosso ano de 2018. Não será somente o ano da esperança, mas será o ano da saúde, da paz e das realizações. Que todos nós, que todos vocês que estão presentes, possam realizar o seu sonho, não só de ganhar dinheiro, mas o seu sonho, relacionado ao seu amor, aquilo que você emerge, aquilo que você busca, você possa realizar no ano de 2018. Parabéns a todos, feliz 2018, e que todos, realmente, carregam em sua operação, o símbolo da paz e do ano. Que bonito! Trago os pirotécnicos, que brilham nesse céu, trazendo um bom livro especial, é verdade? Está aí, gente. Espero que todos os que estão aqui no mercado, e realmente está tendo um show maravilhoso. Daqui a pouquinho, nunca sejam dentro e vai complementar a nossa festa, fazendo o show, todos os pirotécnicos. Então, venda bem, nesse momento nós queremos convidar, vai ser mais poucos ainda, tá? Mas nós queremos convidar para complementar a festa, nunca intervista! Não, 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 não Obrigado.